Pra todas as mina firmeza, pra todos os lados da peste, vai começar mais uma... A Pagana do Leste! São 30 segundos, meu parceiro, tá ligado? São 30 segundos que você tenha pra amassar a placa desse mano. E você vai ter 30 segundos depois pra amassar de volta. O DJ do França tá na contenção do bagulho, certo? Muito barulho pro DJ do França! DJ do França, lança aquela braba, meu parça! Nossa! E aí ó, e satisfação, batalha da leste, e aí, e vem no grito, vem, 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 vai matar ou vai morrer? E vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Quero ver, quero ver! Suave, valeu! Ei, 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 ei! É foda! Eu sempre batalho com o tal do Maxito, que dança, dança, dança e acha isso bonito. Então, chega na câmera agora, dá um close. A dança do famoso não te notou até hoje. Então, continua dançando. Por isso que o mic nessa fita agora segue improvisando. Ei, ouça! E de longe no instrumental. E sempre que eu saio, o Maxito leva um pau. Eu sempre que bato na sua pessoa, leva tanto pau na batalha, que tá montando uma canoa. Aê! Adivinha, tio, esse que é o dom. Leva uma canoa e filma na canão. Aê! Cê sabe, essa improvisação filma na canão, mas cê não representa o canão. E chega, Maxito, cê vai descer ou não vai, só? Eu não deixava. Eu não deixava. Sem maldade, sem maldade, sem maldade. Uou! Uou! MZ, Jango, Libre, em busca da casa grande. O que vocês querem ver? Sangue! Essa cerimônia marca o retorno do Império é chante. O que vocês vão ver? Sangue! Ei, 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 oh, oh, oh. Cê fala de dança dos famosos. Cala sua boca, Mike, porque eu me expresso. Dança dos famosos é o caralho, eu não sou alienado. Porque eu não quero fama, o meu é o sucesso. Ei, cê tá ligado, parça? Então para, até porque agora cê sabe que cê é babaca. Pra te matar, nem preciso de arma. Mano, você fala de canoa, cê não é bom, faz barra arca. Mano, cê tá ligado, parça? Se fudeu, porque agora nesse som você cumprimeceu. É isso mesmo, mano. É o rompível que caiu. O desovio da chuva, onde é que o Domodril. Você tem o hype? Foda-se você. Enfia o seu like no cuiva pra TV. Vixe, Maria. Ei, família. Calma aí. O marido é pra um só ir com vontade, certo? Parilho que gostou das rimas do Mike. Parilho que gostou das rimas do Maxito. Maxito 1x0, na minha opinião, cê concorda, Mike? Terminou, começa, meu parça. Nada está perdido, meu mano. E aí? O DJ do França vai soltar a brava. Geral com a mão pra cima, sem maldade. Geral com a mão pra cima, sem maldade. Vem geral, vem geral, vem. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Mas você não viu? Já escorreu desse otário. Por isso que, mano, hoje você é contaminado. Por essa praga, mano, que a gente não gosta. Você sabe, abre a boca, você só fala bosta. Mano, sai daqui se não aguenta o ringue. É que você é boy, é suego. De verdade, vem swing. Por isso que eu danço. Cê tá ligado? Até porque agora eu tô deixando cê estagnado. Mano, na verdade você não conduz. Swing pra quê? Pois eu já vi do Santa Cruz. Aí, cê tá ligado, mano? Olha a rua. Se eu falo de cruz, cê não tem o dor pra carregar a sua. Vem geral, tá a mão pro alto. Joga aquela energia. Falou que cê não carrega a cruz, mano. Vem. Vão, 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 vão. Ok, 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 ei, ei. Falou que tem swing aqui, esse arrombado. Swing de branco vai fazer sapateado. Aê, sinceramente você não me ganha. E o beat, irmãozinho, você não acompanha. Você mandou montar uma arca aqui na essência. Eu monto minha arca sendo arca com as consequências. Aê, eu sigo desenvolvendo. Monto uma arca e aproveito porque tá chovendo. Aê, eu vou falar, esse animal não entra na arca porque ele não tem pai. Aê, esse que é instrumental, não adianta a panela porque a plateia é imparcial. Aê, só se você pegou do jogo de palavra que cê dilatava, que agora cê não constava. Mano, sabe que eu te executo, me encarando. Qual foi, Pedrinho? Você ficou puto? 300 tiros por minuto, foi sequência de papo. Pode chamar o 2 porque já era o HU. Vixe, essa aqui é só pra quem é das antigas, mano. Sem maldade. 2012 no Santa Cruz, os caras puxavam isso quando tinha o Fatality, entendeu? É 4-2-2-2, demorou? Entendeu, MCs? 4-2-2-2? Tá suave, né? Tá suave, né? Quem começa? O Mike que começa, o Mike que termina. É 4-2-2-2, 4 rimas, depois 3 vezes 2 rimas pra cada MC, certo? Encosta mais pra cá, MC. Eu vou perguntar só uma fita pra plateia. O que vocês querem ver? E aí, DJ do França, pode pá. E aí, DJ do França, pode pá. Maxi, cara, no Trap. Maxi, cara, no Trap. Maxi, cara, no Trap. Madu se cora no Trap. Maxi, cara, no Trap. Maxi, cara, no Trap. Me falou de arca, mas não se compara. Arca que vai ficar em desfoque, a carga dentária. Dente por dente. Sabe, cê não é frequente Você pega o microfone, mas não é sujeito Amigo, por isso cê não é inteligente Round passada eu falei que você era o Pedrinho Tá puto no disco, tá na plateia, vai fazer um feat com o livrinho Por isso eu vou improvisar Se prepara que eu vou te chutar Eu sou um animal que não entra na ECA Tá limpado, mano, cê é roubado Eu prefiro só me marcipar Que não entra na ECA do que tá mal acompanhado Mano, cê tá ligado? Até porque eu faço o meu caminho Cê é coruja, arreglai o olho e senta no pau Enquanto eu sou o forzinho Cê tá ligado, parça, que agora você se fudeu Você fala de dança Só que nessa rima você comprometeu Cê fala de dança Não errou o compromisso Engraçado que quando o Chaplin Fazia chapateado e ninguém doava isso Eu vou rimando no papel Falo de ECA, cê não vai pra ECA de Noé Cê vai pra Arca do Noé Dingobel, dingobel Eu fui pra esse merda Mas não tinha papel É que o Natal já passou Só que ele foi temente Mike, um presente de Natal Pros moleque da quebrada é aguardente Porque cê não tá entendendo É isso que eu vou falando Se um dia não for aguardente É a sua barriga roncando O Natal passou e cê não fez seu papel de homem Mas no próximo Natal pode deixar Porque eu vou da caixa e microfone E não doce, pode ficar com diabetes Bagulho é doido, você tá ligado, mano? Que agora eu vou matando esse pivete Cala sua boca, mano, mata o pivete Você tá xerique Eu sou prêmio do caralho O meu é diabetes Cê tá ligado, parça Fala de diabetes Na verdade cê quer ver O seu suado vai, ô xafrete Eu não falo de xagrete nem de diabetes Você vai perder pro Mike, mano E vai chorar pra sua diabetes Namorão, vai chorar pra diabetes Só que a Beth que essa tia é a que fortalece Tá larico de velhinha Cê tá ligado, parça Que você vai prender a linha Cê pode pegar quem você quiser Tá ligado, você é roubado Pode pegar, senhora Seu sono pode ser um homem safado Ixi Aê, barulho pra esse rambi Palmeira que foi mais que pesado, certo? Só que o barulho é pra um só E com vontade Qual que é a vontade? Qual que é a vontade?